Saiba como cuidar bem dos seus dentes e como evitar problemas no futuro. Um ato simples com uma correta escovação pode evitar uma série de consequências desagradáveis e caras no futuro. Utilize o fio dental antes da escovação, passando por todos os dentes. Escove suavemente fazendo movimentos retilíneos verticais, da gengiva à ponta dos dentes. Atenção às partes posteriores da dentição, que são mais difíceis de serem alcançadas. Faça também movimentos circulares. Comece com a parte dos dentes que se encostam nas bochechas, limpando em seguida as áreas internas. Não esqueça de higienizar as estruturas superiores e inferiores dos dentes onde acontece a mastigação. Escove a língua. Isso ajuda a evitar problemas com bactérias e mau hálito. Finalize o processo com a utilização de antisséptico bucal. Todo o processo deve durar um tempo médio de 3 minutos.